E aí galera, Vitor Balciunas aqui e no vídeo de hoje nós listamos pra vocês atores e atrizes brasileiros que brilharam em Hollywood. Quer saber quem são eles? Então fica aqui comigo. A internet brinca que o brasileiro poderia dominar o mundo se não estivesse ocupado fazendo memes. Eu acho que é verdade. Mas, se realmente é verdade ou não, a gente não pode 100% afirmar. Mas os brasileiros estão presentes em todos os lugares e em Hollywood obviamente não seria diferente. Sendo assim, nós trouxemos 10 atores e atrizes que brilham em séries e filmes na indústria americana. Artista número 1. Ao lado de Anthony Hopkins, Tessa Thompson e Tendi Newton, Rodrigo Santoro é o queridinho e primeiro nome da nossa lista. Afinal, ele brilhou em Westworld. A série é um sucesso. E é mais uma prova do talento de Santoro que no início da carreira recebeu diversos comentários maldosos por ter largado a carreira até então consolidada aqui no Brasil pra atuar em ponta. sem falas em Hollywood. Mas deu certo, né? Lembrando que o maior sucesso internacional do ator tinha sido em 300, de 2006. Artista número 2. Está Alice Braga, que já acumula sucessos em Hollywood há muito tempo e chegou a atuar ao lado de Will Smith, em Eu Sou a Lenda. Atualmente, Alice protagoniza uma série chamada Rainha do Sul, que já está na quarta temporada e faz um tremendo sucesso nos Estados Unidos. A atriz também atuou na adaptação do livro A Cabana para as telonas e também estará presente em Os Novos Mutantes, uma espécie de spin-off de X-Men. O número 3 da nossa lista, vocês já vão saber. Porque Tropa de Elite fez o maior sucesso até mesmo fora do Brasil e apresentou o nome de Wagner Moura para o mundo. E ele é o nosso terceiro colocado. Depois da produção do longa, Wagner conquistou uma carreira internacional estrelando em Elysium, onde contracenou com Matt Damon. O filme também contou com a presença de Alice Braga, mas o ator explodiu mesmo foi com Narcos, uma série produzida pela Netflix, que contava a vida do lendário Pablo Escobar. E com isso, ele conseguiu uma indicação ao Globo de Ouro. O artista de número 4 da nossa lista é Henry Zaga. Nascido em Brasília, o ator já é um queridinho dos adolescentes. Henry participou da série Teen Wolf entre 2015 e 2016, mas foi como o brand de 13 Reasons Why que ele realmente conseguiu a fama que buscava. E já tem projeto novo em vista, viu? Zaga será um dos mutantes na produção aos novos mutantes. A mesma que eu falei anteriormente, que já conta com a presença de Alice Braga. Brasil brilhando ali no universo de X-Men, né gente? O filme tem a estreia prevista aqui no Brasil em 2020, mais ou menos. Se tudo der certo, porque vale lembrar que o filme já sofreu uma alteração antes. A artista de número 5 é Sônia Braga, a tia da Alice, que já faz um sucesso em Hollywood desde os anos 80, quando fez o sucesso com O Beijo da Mulher-Aranha. Recentemente, a tia de Alice fez uma participação em Luke Cage, série da Marvel produzida pela Netflix, mas já teve papéis marcantes em Brothers and Sisters, Royal Pains e outros sucessos da televisão americana. A artista de número 6 é Tala Yala, que conquistou em 2017 seu primeiro papel como protagonista em uma produção hollywoodiana. Em Pica Pau, sim, aquele vermelhinho bem irritante. No filme, a atriz interpreta a namorada do advogado, que na trama é atormentado pelo pássaro. Além disso, ela já tinha algumas participações em produções norte-americanas no currículo. A número 7 é a Morena Baccarin. O nome pode até não ser muito famoso por aqui, viu? Mas a verdade é que a Morena coleciona sucessos na carreira. A tris nasceu no Rio de Janeiro e estreou em Far Fly, uma série americana que teve apenas uma temporada. Uma coisa meio sci-fi cult que fez muito sucesso entre os fãs da ficção científica. A Morena estrelou em Homeland e Gotham, e nos dois últimos filmes de Deadpool. Ela fez a namorada do Deadpool. Vocês devem estar lembrados dela. Bom, gente, essa foi a nossa lista. Se a gente deixou algum ator de fora ou atriz, comenta aqui pra baixo que a gente quer saber também, viu? A gente adora essas curiosidades. Aproveita e já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho da notificação e compartilha esse vídeo. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.